Eu conheço a Sabrina há uns dois anos e meio, acompanho o trabalho dela e há cinco meses eu tive a oportunidade de entrar na mentoria dela e vocês me perguntam o que mudou no meu negócio? Mudou tudo porque antes eu ainda sou, estou crescendo, estou aprendendo, eu era muito amadora hoje eu já tenho o meu site estruturado, eu já não sou mais MEI já tenho o CNPJ de micro empresário, então muita coisa mudou, a gente já é visto como mais profissional você consegue fazer contrato com correio, você consegue ir para o marketplace, as pessoas te respeitam mais eu também tive medo e eu tenho medo, todo mundo tem medo, é normal você ter medo o que você não pode fazer é não fazer as coisas por medo porque o medo vai te paralisar, você vai ficar ali parada, você nunca vai saber do que você é capaz às vezes a gente acha que não é, às vezes a gente é treinada para achar que a gente não é mas a gente é capaz e a gente tem que acreditar na gente e encarar o medo não pode deixar o medo paralisar você o mais aumenta A MENICA A MENICA A�� MENICA A MENICA A MENICA Amém.